Duas contas de energia aparentemente idênticas, mas quem recebeu desconfiou. Luciana explica como o golpista agiu. A gente recebeu a conta normal por e-mail, como a gente sempre recebe. Aí recebemos uma ligação dizendo que tinha tido um erro na medição, que eles iam enviar outra conta por e-mail. A gente achou tudo normal. Aí recebemos a outra conta e vimos que a diferença era mínima. Cinquenta e poucos reais. E fomos analisar as duas contas muito perfeita, quando a gente viu que a diferença era no código de barra. A gente entrou em contato com a Enel e eles falaram pra gente que era uma fraude. A conta, que passa dos 27 mil reais, é de uma empresa de cosméticos da família da Luciana. E não foi a primeira vez que bandidos tentaram aplicar o golpe do boleto aqui. Ela lembra que já teve um prejuízo de dois mil reais. E os anos de experiência da Luciana na área financeira foram fundamentais pra que ela percebesse ali alguns erros. Luciana, mostra pra gente o que você viu aqui de diferente nesse boleto, principalmente ali no código de barra. O boleto normal de concessionária, ele começa com a inicial oito, certo? Aí vem o conjunto de quatro, 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 quatro. Boleto da fraude, ele vem com ponto. Ele vem cinco pontos, cinco pontos, entendeu? Números ali e ponto. Isso, exatamente. Então fica fácil. Se você juntar os dois, você vai ver que tem essa diferença. O boleto, então, da Enel, que é um boleto de convênio, de órgão público, tem sempre ali o dígito oito na frente. Exatamente. Começa sempre com o dígito oito, que corresponde ao número de convênio. É uma dica importantíssima. Quem receber em casa pode ficar alerta ali. Alerta, exatamente. E o boleto comum, que não é de convênio, ele começa sempre com a inicial do banco. Nesse caso aqui. E vocês desconfiam que sempre o mesmo banco acaba emitindo esse tipo de boleto? Exatamente, é sempre. A maioria das vezes, 99% é esse inicial de banco aqui, ó. Desse mesmo banco? Desse mesmo banco. O que que acha? Acha que deveria ter uma fiscalização maior em cima dessa instituição? Eu acredito que sim, o Banco Central tinha que ficar mais alerta. O delegado disse que ainda não tinha conhecimento desse tipo de golpe envolvendo a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em Goiás, e faz um alerta. Sempre que houver esse tipo de abordagem, seja por telefone, seja por e-mail, seja por rede social também, porque pode receber uma mensagem via celular, que fique muito atento com qualquer tipo de proposta por pagamento de valor menor. Principalmente desses contratos que praticamente todo mundo possui em casa, né? Conta de luz, água, telefone, que é onde a bandidagem, os criminosos estão apostando justamente para seduzir o consumidor e fazer com que ele pague um valor indevido. Ele também ressalta a importância de procurar a polícia, mesmo que o boleto não tenha sido pago. Pode ser que houve o crime pelo menos na forma tentada e mais do que isso. A polícia civil precisa dessas ocorrências registradas para que possa fazer as devidas investigações e eventualmente chegar à autoria desses crimes. Então é muito importante que o consumidor, ainda que não tenha pago o valor indevido, venha registrar a ocorrência policial em qualquer delegacia de polícia civil do estado de Goiás. Luciana desconfia que funcionários da Enel possam estar ajudando a aplicar o golpe e reclama do descaso da empresa. Não fizeram questão de investigar nada. Falou só para desconsiderar o boleto e pagar o boleto que eles tinham enviado anteriormente. Eu achei um absurdo, um absurdo. No mínimo, eles têm que emitir um comunicado dizendo que está havendo fraude e fazer uma investigação. Eles têm que entrar em contato com a gente, pedir os e-mails que eles estão enviando para começar a investigação.